O momento da palavra Vibe Charme, eu lembro que você tinha uma abertura que falava, é, vamos mexer um pouco devagarzinho e tal, vamos se envolver, né, nessa parte aí, por favor. Então, Vitória, existia um momento que eu mandei, onde eu saia da música lenta, por meio, o homem da carne preta, e dizia, olha, chegou lá para o Charminho, dando o seu corpo bem devagarinho, e aí eu experimentava esse material de baixo ppm, né, um material mais lento em relação ao desculpante dos 160 ppm, né, eu botava um material de 90, 25, uma coisa nova, mas eu não tinha experimentado aquela velocidade para dançar. Por ser mais lento, você tinha que, meio que, meio que, é, é, dançar de forma diferenciada, né, por isso o Charminho, você tinha que transar o tipo do corpo, dançar o Charminho, de forma de, com outro tipo de velocidade. Beleza, agora, Corel, o que que você espera desse movimento Charmin, Vibe Charmin daqui pra frente? Olha, se houver união entre os dias, se todos pensarem, pensarem que fazem parte do mecanismo maior, né, de uma máquina maior que existe em uma indústria pornográfica, onde a vida, a música tem vida útil, ela pode ser tocada durante um período, aí daqui a pouco, se todo mundo tocar, participando do símbolo, e nunca esquecendo do passado, as notícias podem virar mídia, e essa história pode continuar, essa história vai continuar, mas depende muito da união, e daquela coisa, tem que ter um tempo no erro, eu tenho, você não tenho, eu tenho, não vou deixar você trocar, sabe, tem que haver uma coisa de democratizar, não sei o que, a música nasceu pra você ter que democratizá-la. Se isso acontecer, o movimento vai pra frente, porque a música aqui, ela evolui, sempre, ela tá sempre, o R&B, ele, se fosse uma mulher, se fosse uma mulher que gosta de flertar, né, ela já flertou com o jazz, ela já flertou com o reggae, ela já flertou com o hip hop, ela já flertou, flerta hoje em dia com o pop, flerta hoje em dia, um pouquinho também com o jazz novamente, e esse hibridismo do R&B, faz com que ele continue sempre vivo, sempre viçoso, uma pele ótima, aquela coisa, o R&B, ele tem essa coisa de ser vigoroso, de fazer você dançar sempre, porque ele se renova, ele se renova sozinho, a sobrevivência dele no nosso mundo só depende dos profissionais que tocam esse tipo de música. O negócio pra dispersar, pra pulverizar, precisa fazer hits sazonais, pra que esses hits sazonais tenham força pra virar midi, que hoje em dia eu toco midi, mas eu não sei se daqui a um tempo, as músicas que eu toco hoje, hoje, como novidade, terão força pra ser midi, pra um dia virar de flash. Eu to falando assim, em termos de mercado, porque a música é um produto, e ela tem que ter o tratamento de produto pra que ela possa permanecer, pra que ela possa fazer parte do inconsciente coletivo das pessoas. Se hoje em dia, você dá um beijo na boca de uma mulher, tem uma música no fundo, um dia, alguém pode levar você a fazer essa viagem, até esse momento. Quando eu toco, quando eu estou tocando, eu tenho, em determinado momento, a intenção, a pretensão de levar você a algum lugar pelo inconsciente da música. Eu tenho que levar você a um determinado ponto da sua vida. Nesse tempo, eu namorava fulano, eu namorava fulano, eu não tinha razão, casou, tá vivendo bem, mas naquele tempo, eu namorava fulano. A música tem essa intenção, né, de colocar você em um lugar, não sei o que é, de fazer com que você sinta aromas de sentido. Há anos, só que naquele tempo, aquela música foi marcante com você. Com isso, nós temos que fazer cada símbol hoje. Pra que ele vire mid, pra que ele vire flash e faça parte desse movimento que eu tô te falando aí. E aí 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 Obrigado.